Você não vale mais Você não vale mais Você não vale mais Caraca sua boca, seu filho da peste Você é infeliz Pior que eu não lhe pegar, seu filho da peste Eu vou lhe pegar Eu estou lhe dizendo Eu vou lhe aprontar uma Virou, virou o time vingou Você vai ver o que eu vou fazer com você, Cesar Cesar, você vai ver o que eu vou fazer com você Eu não sei que eu pedi um pedacinho Rapaz, ó, ó Meus beijos estão pelando aqui, ó Meus beijos estão pelando aqui mesmo Quer um cafezinho? Não É para você aprender Tem um ditado, tem um ditado Quem bate, esquece E quem apanha, nunca esquece Eu não vou me esquecer do que nem Olha, estou lá pegando fogo, rapaz Satanás, rapaz Viu? Qual você deixar de ser ignorado também Eu não quero você aqui não Agora eu decidi Que eu não quero você aqui não Eu não quero você E você sabe? na jaca não viu seu peixe? vai se lascar viu? isso é infinito você você é o satanai como diz gente isso é o arão isso é o arão isso é o arão esse satanai rapaz satanai deixa ele para lá 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 rapaz uma coisa sagrada dessa sim eu não estou com meu café bolo não tinha que me desacredir mas você sabe faz esse negócio desse não uma coisa sagrada isso é para ele aprender eu pedi a ele um pedaço de bolha depois quando ele não mata o café nem de cento de tomar café Cesar não posso mais ser pior nem de cento de tomar café seu infeliz seu satanai mas eu não me importo agora você não para lá para cheio de bolha conversa rapaz conversa deixa eu ver essa gravinha viu entendeu é moleque é moleque é moleque entendeu covarde rapaz ei pode 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 sai dai sai 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 você também eu também eu do que deu uma fome caninha da moleque vou eu sei que é que eu sou eu meu sonho meu coração vai eu 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 sou preferido é isso eu não sei rapaz olha é para você aprender quando eu pedi como é que tu deixa a porteira para ver se satanás entrar é para você deixar fechado não é eu que tenho que perguntar isso a você é você que tem que me responder porque você me deixou fechado sabe porquê olha natal também ela que mandou naquilo porque tu tu não sei mas tu se acordou agora porra meu amigo onze horas da manhã então onze horas da manhã eu acordei uma hora mais cedo que o horário que era para a galera meio dia vai ter lascado é sério vai ter lascado não Heath e aquele cachorro que tem aquela... cachorro que não vai parar naquele cachorro aquele cachorro nem tu olha aquele cachorro ali é só efeito vamos embora né vai mesmo, suma mesmo suma mesmo pra caralho vai embora vai, viu vai parar pega a moto pra nós irmos na rua que hoje tem show viu nós já tem que ir lá pegar os ingressos as coisas vertidas o que é assim eixo Birol, cuidado Birol vem, vem olha a cara de rapariga vai com isso vindo da bola do gás seu pé eu vim na hora para você enfriar a cabeça você tem que ignorar demais você tem que pegar café quente seu pé sacanagem da boneca viu seu filho rapaz na próxima vez que eu pedir um pedaço de boi você não negue não, viu é para você você vai aprender está fazendo bem do que seu pé agora dá até um amigo do carro, viu nada ei é isso eu vim em cima na hora é para você aprender eu vim em cima na hora o que seu p*** é sério p***, eu não vim não vai te lascar na dança é para você enfriar a cabeça viu que você está com a cabeça eu tomei café quente seu satanás se der um ramo e vim tu vai me pagar eu vou me embora não vim aqui mais não se der um ramo e vim tu vai me pagar é para você aprender viu se Deus me... eu fico assim ó que nem ramo de boca a porta tu vai ver viu sacanagem do teu pedaço de bolo eu não vim não eu vim em cima é um pedaço de bolo tende um ramo como queira vou me virar tem um rabarinho vai para cá eu vim embora você faz de medo da c*** do carar agora na próxima eu pedi um pedaço de bolo a você não negue não da peixe que bando no pau que bando Γιαinho que bando você viu Eu tomei café, porra, tomei café, porra, tomei café, café quente ali, porra Homem, vai embora seu pé Esse coisinha aí está junto com você Coisinha seu rabo Que eu disse, viu? Pode quebrar aí, João Paulo, bora, vira, bora Bora, bora Tá empagar Eu não vou embora não, só de raiva Por que tu não vai embora? Eu não vou Por que tu não vai embora? Quer um cafezinho? Seu bode, vou Vai tomar do seu rabo Para, cara Aí não é onda com a gente, não virou Viu? Que feliz Eu vou fechar a porta Era para ter fechado era cedo, seu cara de queiga do carai Era para ter fechado era cedo, seu porra Fechado porque eu pulo Vem, vem, vem Vem pra cá, vem Vem pra cá, raparinho da peste Vem pra cá, bicho tapado Viu? Eu vou quebrar esse bicho de tua cabeça Eu vou quebrar em tua cabeça, seu peste Viu? Satanás da peste Tá com raiva aí, bora quebrar ele agora Satanás, rapaz Viu? Eu vou arrumar essa vassoura Viu? Se eu puder pedir um pedaço de bolo Se eu não negar Viu? Quer um cafezinho? Mande teu rabo Mande seu rabo Viu? Viu? Seu bode roubo Volta aí, você aí Seu bode Seu bode Tua cara Saca Viu? se você faz de bom para ele ele toma no rabo toma no molhado que nem um pito molhado toma no molhado que nem um pito molhado safado de ser vergonha ele não vale merda não vale bolsa não vou dizer nada não vou dizer nada não posso ir pegar ele não não sei você não vale bolsa não vale merda do cara aí é problemático problemático esse cara não vale bosta viu satanás eu vou me relaxar viu